Grande momento! Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Ó, se vasculhar nos anais da história da linhagem Geek, vocês vão encontrar no mínimo uns 15 cortes falando sobre este assunto que nós iremos conversar hoje. Porque Kevin Feige, de uma forma estratégica, ele quer usar Guerras Secretas, que é um filme que pode... Assim, se não afundar de vez, salva a Marvel. Ele quer usar o Guerras Secretas para um soft reboot. Ó o termo, né? Soft reboot. Que nada mais é do que um reboot de verdade. Agora, informações interessantes que vêm junto com esse soft reboot só corroboram a tese de que a Marvel vai ter que calçar a sandalinha da humildade, dar alguns passinhos para trás e voltar a trabalhar com os cabeças de chave. Isso aí já foi falado na linhagem já faz um tempo e refalado já faz um tempo. Não tem como você manter essa turma e... Assim, se você quiser manter essa turma, não tem problema nenhum. Agora, existe você querer o sucesso e você querer o fracasso. Você não pode querer o sucesso de um time só com um jogador ruim, né? É muito difícil você atingir o sucesso. Você pode querer, mas é muito difícil. É a mesma coisa aqui. Você só tem herói... Você tem categoria B, C e D. E E. Não tem como você fazer um grande filme. Não tem como você atrair o interesse do grande público. Essa que é a verdade. E não adianta você que tá aí curtindo tudo dos twitters Marvel e você. Não adianta, filho. Você pode amar demais, mas o resultado, ele é estatístico. Ele não é sentimental. O resultado, ele é matemático. Ele é um fato real. E aí você pensa. Quais são os resultados, os últimos resultados da Marvel? Dessa composição dos Vingadores. Eu falo de Capitã Marvel, de Chiruki, de Miss Marvel. Eu falo de Eternos. Falo de Shang-Chi. Falo de Viúva Negra. Guardiões da Galáxia eu não vou colocar porque não tá junto. Já falaram que o Guardiões da Galáxia você pode esquecer. Então qual é o corpo que você precisa pra ter esse sucesso? Esqueceu do incrível Cavaleiro da Lua. É, você tem o Cavaleiro da Lua assim, sem a menor chance. Você imagina um pôster do Vingadores com essa turma. As pessoas assim... Calma que tem o Capitão sem soro. É, você tem o Capitão sem soro, você só vai piorando. Você vai adicionando e piora. É um negócio fantástico. Agora, é diferente de uma intenção aqui que eu vejo. Depois do Deadpool e do Wolverine e tal. Só que não adianta, você tem que substituir tudo. O reboot, ele é inevitável. Inevitável. Agora, esperar... Usar a Guerra Secreta pra isso... Também você tira. Você abandona. Porque assim... Ah, eu vou usar a Guerra Secreta pra rebootar tudo isso aqui. Então você não vai usar bem, né? Porque você tá usando a Guerra Secreta pra se livrar de um bando de produção podre que você tem. Aí, você usar a Guerra Secreta pra isso... Você mata mais uma grande história igual a Invasão Secreta. A gente vai trocar uma ideia. Lembrando que esta matéria está no site da Linhagem Geek. Então vá lá. Já ative. Já favorite o site da Linhagem Geek, beleza? Se inscreve no canal. Dá um triple C. Seja um membro da Linhagem. E se vocês quiserem dar um puro na loja da Linhagem. Tá chegando o Natal. Se antecipe. Tá precisando de dinheiro? Tom Dimas, parceiro do canal, desenvolveu várias estratégias que te ajudam a ganhar dinheiro. No primeiro comentário fixado, tá o WhatsApp dele. Chama ele. Troca uma ideia. Ele pode te ajudar. Nosso patrocinador oficial, o professor Jonas Bressan, tem o melhor curso de inglês da internet. O link tá na descrição. E a gente vai dar um grande desconto pra você. R$200,00 de desconto. E o curso você vai poder fazer 12 vezes por R$39,70. Tá de graça, né, galera? Você precisa avançar. Tem muita gente passando na sua frente. E a gente tá no final do ano. Você precisa começar a estudar agora. Pro ano que vem, não passar mais vergonha nas entrevistas e nas provas em inglês. Link na descrição. Comece a estudar inglês. Vamos lá, galera. Nossa, vocês não tem noção do orgulho que eu tenho de falar que esta notícia está no site da Linhagem Geek. Linhagemgeek.com.br Seguinte, pessoal. Vingadores Guerras Secretas tem tudo pra ser o grande filme da nova fase da Marvel. Com rumores de uma continuidade de Hugh Jackman como Wolverine, aparecimento de Andrew Garfield como Homem-Aranha, o filme vai elevando as expectativas, mesmo tendo data pra estreia apenas para 2027. Mas um rumor pode decretar o fim dos universos dos filmes que vieram antes do MCU. Segundo o Inside The, Can We Get Some Toast? Feige quer algo novo. Hugh Jackman seguirá no papel até o filme e depois o MCU sofreria um soft reboot. Outra informação vem de Joanna Robinson, autora do livro MCU, The Ring of Marvel Studios, que diz que Kevin Feige está convencido de fazer um soft reboot em Guerras Secretas. Existe a possibilidade dos heróis Capitão América e Homem de Ferro retornarem sendo interpretados por outros atores. Isso só prova que a linhagem sempre estava certa, né? Porque se você precisa voltar com o Homem de Ferro original e o Capitão América original, o que é isso? Você precisa voltar com os cabeças de chave. Então pode se contorcer à vontade aí, porque isso só prova o ponto. E só do Kevin Feige estar especulando um reboot, é o reboot, galera, é quando a coisa não está bem. É a mesma coisa eu chegar, olha, o ano que vem o Santos vai ter um reboot, o Santos Futebol Clube. E vai ter que mudar todos os jogadores porque não está bom. Agora está bem, agora está bem. É, agora está, hein, pelo amor de Deus. Então assim, é claro que não está bem, é claro que coleciona fracasso e The Marvels vai ser mais um. E agora como é que você vai montar uma equipe onde todas as obras originais e singulares, individuais dessa turma foram mal? É, é você pegar aquela história da laranja podre. Mas nesse caso você só faz um suco de laranja podre. Diferente de você pegar cinco laranjas boas e uma mais ou menos, até talvez você não sinta muito gosto no suco. Agora, se você pegar todas as laranjas podre, podre, preta, sabe? Saindo, você sopra, ela desfaz. O que vai acontecer com o suco, cara? É a mesma coisa que, pensem no cartaz. She-Hulk, Capitão Sem Souro, Cavaleiro da Lua, Miss Marvel, Capitã Marvel, Viúva Negra Nova, da Helena Belova, né? É. O que sobra, cara? Você precisa dos Cabeça de Chave. Agora, só vou falar uma coisa aqui nessa matéria. Hugh Jackman, Ryan Reynolds como Deadpool, Hugh Jackman, óbvio, Wolverine. E Andrew Garfield de Homem-Aranha, já é melhor que tudo isso aqui. Sim, exatamente. Tudo, tudo, já é melhor que tudo. Se você pega um... É que você tem a licença do multiverso. Mas se você pega um Homem de Ferro, coloca um ator legal pra fazer. E a mesma coisa com o Capitão América, alguma mudancinha. Porque foram muito... O Chris Evans e o Robert Downey vai ser difícil de substituir, tá? Não é uma tarefa fácil. Mas você faz uma mudança do multiverso, etc. Não mudança lacrate, tá? É. Mas você muda alguma coisa na origem que tente trazer uma originalidade pra esse personagem. Aí... E se funcionar, você não precisa de mais nada, tá? Você não precisa de mais nada. Porque você tem o Homem-Aranha, o Capitão América, o Homem de Ferro e o Wolverine. Aí sim, você pode pensar nos coadjuvantes. Primeiro você fecha o teu time principal. Depois você pensa nos coadjuvantes. Exato. O problema é que a Marvel achou. A Marvel barra Disney, acharam que era... Era o Midas. Tudo que tocasse viria ouro e diamantes. E muitas bilheterias. Bilhões de bilheterias. Só que não contava com a máxima da cabeça de chave que a linhagem tá falando desde a sua criação. Aí sim, você estabelecendo a turma forte, você pode fortalecer os... Série B, C. Não inverter a ordem. O que aconteceu é que a Marvel inverteu a ordem. Aí viu que não dava com os zagueiros, não dava pra fazer um bom ataque. Aí, troca de novo. É, tudo questão de planejamento. Ninguém vai montar um time começando por contratação de reserva. Primeiro quando você vai montar um time, você pensa em quais titulares você vai contratar. E depois é o composição de elenco. Existe uma grande diferença entre contratação e reforço. O cara que você contrata é aquele pra compor elenco. O reforço é o que vai reforçar o time. Quando a Marvel adotou seguir a linha de trabalhar com personagens de prateleira B pra baixo, ela achou que daria certo por conta do histórico da fase de ouro. Entendeu? Não julgo isso. Não julgo isso. Mas falharam miseravelmente. Gente, agora, será que... É porque assim, esse próximo Homem de Ferro, ele vai vir com uma pressão igual ou pior que o David Corrin Switch. É, então não, esse aí, esse aí é... Porque querendo ou não, galera, você vai ter um outro Homem de Ferro no cinema. Assim como a gente já teve mais de 10 Batmans, a gente já teve mais de 5 Supermans no cinema, a gente já teve 3 Homens-Aranha. Então assim, é uma hora ou outra, nós vamos ter um outro Homem de Ferro, tá? É que o Robert Downey Jr., ele foi por 10 anos o Homem de Ferro. E foi, e assim, tem que ser o Tom Cruise, tá? Pra cima. É isso aí. Mas é isso. É Tom Cruise pra cima, filho. Não adianta querer colocar o Homem de Ferro novo. Não vem... Tom Cruise pra cima, o Homem de Ferro. Porque a gente tá falando do cara, o Camisa 10, que... Quem é o Camisa 10 se vai substituir o Messi da Argentina. É isso aí. É isso mesmo. É isso. A pressão... O cara acabou de ganhar a Copa. E a mesma coisa se enquadra pro Capitão América. Exatamente. O Capitão América, eles já deram uma alobateada no Capitão Sem Soro, que não tem tração nenhuma. Já não funcionou. Agora, o Capitão, que vai ser o Steve Rogers, também vem com uma missão muito difícil. Sim. Porque o Chris Evans também foi o Capitão América por 10 anos. Ele que foi o responsável pelo Vingadores Assemble. Eu acho que, assim, o Capitão América e o Homem de Ferro, eles foram protagonistas... Sim. ...das principais cenas da história da Marvel no cinema. E foi inteligente, porque são dois cabeças de chave. É. Junto com o Thor, que também protagonizou cenas incríveis. Tem ele ainda também. E o Thor ainda tá lá, né? O Thor tá ali ainda. Não aconteceu nada. Não mataram o Thor. Agora, em Guerras Secretas, onde é uma história animal... E tem o Quarteto Fantástico. Tem o Quarteto Fantástico, que não pode errar também no Quarteto Fantástico. Em Guerras Secretas, você aproveitar Guerras Secretas pra fazer o reboot usando a licença do multiverso, eu acho acertado. Eu acho acertado. Não teria um filme melhor pra você apresentar? Por quê? Vamos lá. O peso da responsabilidade divide num Guerras Secretas pra você apresentar um novo Capitão América. Diferentemente de você apresentar um Capitão América e um Homem de Ferro. Diferentemente de você apresentar num filme solo. Aí é pressão total em cima deste ator, que vai vir. Por isso que o ator é que o André falou. O ator, ele tem que ter tarimba. Tem. Ele tem que ter casca grossa, porque vão vir muito em cima. A imagem, a sombra do Robert Downey Jr., ela vai rodear, assim como no Cris... Vai rodear esse personagem a vida toda dele. É isso aí. A vida toda. Então você precisa, falando do Homem de Ferro, você precisa ter um ator grandioso. Pra galera falar, putz, beleza. Que é um cara que vai bater no peito, vai falar, deixa que eu faço. Manda aqui, joga em mim, que é o caso do Tom Cruise. O Tom Cruise... Eu não tô falando que ele vai ser melhor que o Robert Downey Jr., mas assim... O Tom Cruise, como o Tony Stark, você já... Ele é uma atração. E outra coisa, tá? Não é só ter ator novo, não. A história também tem que ser boa, que é o mais difícil, ultimamente. Porque onde a Marvel e a Disney estão errando? Fora a lacrata, que a lacrata influencia na história. É a história podre. Então não adianta você colocar um, ou dois, ou quinze Homem de Ferro e a história ser ruim. Precisa ser o cara pra fazer o Homem de Ferro e precisa ser a história. Porque não adianta nada você colocar o Tom Cruise, vai, de Homem de Ferro, que ele vai entregar. Ele seria um bom Tony Stark. Seria, seria um bom Tony Stark. Mas e a história podre desse nível aí, que é do final do Invasão, do Invasão Secreta. Que coisa vergonhosa é aquilo. Então não é só pensar num ator, num ator legal, pá. Tem isso. E um Johnny Depp de Homem de Ferro? É, não sei. Pode ser. Tem que ser isso aí, tá? É, tem que ser essa partilheira aí, meu. Eu só não falo Leonardo DiCaprio pra ser o Capitão América, porque ele já tá mais velho. É, não, aí não. Porque assim, é isso aí. O Capitão América tem que ser o cara shapeado. Assim, tem que ser, tem que ser referência. Tem que ser, assim, não tem que ter nem, discussão é difícil, porque vai ter sempre. Porque a gente tá falando de dois personagens que marcaram os 10 anos. O Capitão América pode ser o Alan Ridsson, do Reacher. Loirão mesmo, grandaço, imagina, mano. O escudo do Chris Evans vai parecer uma colher na mão desse cara. Pode ser, mas você tem que se cercar disso aí. Mas o mais importante, a história, ela tem que ser boa. Não vem com Miss Marvel, piadinhas a mil, que não vai adiantar. Exatamente. Bom, galera, coloca aí nos comentários quem seria um bom homem de ferro. Só vale prateleira A, tá? Só vale prateleira A. E um bom Capitão América para este software reboot. É muito importante a sua opinião. Se inscreve no canal, segue lá o site da Linhagem Geek. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Dá um triple C, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.